Portal JC 24 Horas, boa tarde, tá aí a nossa manchete, amigos do portal JC 24 Horas, não me peçam mais para entrevistar o doutor Arimatea, para quem não sabe, o doutor Arimatea é representante do Ministério Público aqui na cidade de Floriano, e o porquê desse pedido que faço a vocês, minha amiga Maria Gladys Aldeir, motivo muito simples. Estive agora há pouco movido por sugestão de populares na sala do representante do MP, doutor Arimatea Dourado, motivo que nos levou à sala dele. Essa polêmica causada em torno do projeto de lei da Prefeitura, vendendo, desfazendo, alienando, use o termo que quiser, bens públicos. Causou polêmica, falamos com o vereador Fábio Braga, incidida com o secretário, hoje o secretário convidou para a coletiva, estivemos lá. E, de boa vitre, procurar representante do MP, até por sugestão de vários internautas. Muito bem, outro motivo que nos levou ao promotor. Ontem, o secretário de Estado de Saúde, doutor Florentino Neto, e o diretor do hospital Tibera Nunes, estiveram na reunião com o representante do MP, doutor Arimatea, para falar sobre o hospital. A deficiência, as carências, os problemas, o que deve ser feito, o que tem que ser feito, o que pode ser feito, enfim. Gente, quem conhece o JC sabe da minha luta em relação ao Tibera Nunes, da nossa preocupação em relação ao Tibera Nunes. Então, uma audiência dessa é por demais interessante. A população ia ao JC 24 horas. Por isso que eu estive lá ontem, entrevistou o secretário, não fiquei até o final, por que motivo os outros nos chamaram, e fui hoje, falar com o promotor. Resposta do promotor em relação ao primeiro caso da Prefeitura. Vou ver se reproduz o ipsis literis, as palavras dele, ditas para mim e para o Ribamar Santos, da Rádio Princesa. Não tenho conhecimento do projeto, portanto, não vou me pronunciar. Não vou dar entrevista nenhuma. Palavra dele. Em relação à ida do secretário, palavras dele para o JC 24 horas. Isso foi ontem, já está na rede social, e já está todo mundo sabendo, também não vou falar mais. Mas, não se deve massificar a população com o mesmo assunto, porque enjoa. Certo? Estou sendo claro, né? Se tiver algum adulto, você me avisa. Os dois temas e as duas respostas do promotor para esse realismo mortal, tem visto que o filho do JC 24 horas. Muito bem, doutor Arimateia. Sugestão agora nossa para o senhor, eminente representante do MP. Eu, se fosse no lugar do senhor, se no lugar do senhor estivesse, teria dado, para a primeira resposta em relação à venda de bens do município. Eu, no lugar do senhor, como representante do Ministério Público. Olha essa porta aí, menino. Aí a moto está chegando, que aqui é o ao vivo, é dentro de casa, com moto e tudo, viu? Eu, não sei lá, não. Eu teria dado a seguinte resposta, em relação à venda do patrimônio público feito pelo município. Teria dado a resposta seguinte, ainda não tomei conhecimento do projeto, tão logo tome, darei a entrevista. Porque se o senhor, lá da Quintana, está preocupado, se o vereador está preocupado, o carroceiro está preocupado, o JC está preocupado, era de se supor que também mexesse com o MP, Ministério Público. Mas, o que foi o que o doutor disse? Não estou sabendo do projeto, portanto, não vou dar entrevista nenhuma. Em relação ao do secretário de Estado, eu até briguei, o doutor trouxe para cá o secretário de Estado. Doutor, é pesado. Palavra do promotor, rapaz, isso foi outro, tanto não está sabendo, ela está na rede social, tanto não é mais novidade, não vamos massificar o povo com o mesmo assunto, porque o povo vijou. Doutor, o primeiro lugar que pediu para mim procurar o senhor foi o povo. Eu não dormi, acordei, sonhei que ia procurar e fui, não. As pessoas deram sugestão, rapaz, fala com o promotor e tudo mais. Segundo lugar, quando o assunto é que vier no Unes, se o senhor acompanhasse o nosso portal, o senhor saberia que quem mais bate, no bom sentido, visando, buscando melhoria, é o JC 24 horas. Inclusive, cheguei a ser barrado por conta da maneira como estava trabalhando. Acompanhe mais o nosso portal, por favor. Certo? E, terceiro, em relação a massificar com o mesmo assunto, eu vou dizer aqui o que eu disse para o senhor. O JC não massifica a população com assunto nenhum, e muito menos em assunto com relação ao Ministério Público. O senhor sabe por quê? Me diga que dia eu entrevistei o senhor. Eu não lembro. Se eu não me engano, ainda foi na gestão passada, no episódio do muro que fizeram aqui no posto de saúde da Caixa d'Água, eu procurei o senhor. Naquela época, nunca mais eu não me entrevistei. Então, que massificação é essa de mesmo assunto? E mais, foi vendo nas redes sociais, que as pessoas pediram que a gente procurasse, porque com essa maneira corajosa, respeitosa, imparcial e determinada com o que a gente faz nosso trabalho. É por isso que nós procuramos o senhor. Tá bom? Então, dado o recado e feito o pedido que está aqui nos nossos caracteres. Amigos do portal o JC 24 horas, agora eu vou fazer dois pedidos. Primeiro, o que já está aí? Não me peçam para entrevistar o promotor doutor em matéria. Segundo pedido, compartilha esse vídeo. Portal JC 24 horas com todos vocês.